Música Preparava-se mais uma machadada na autonomia da região autónoma da Madeira. Uma vez mais, orquestrada pelo suspeito do costume. O Governo da República, liderado pela Esquerda Unida, voltou a atacar. Não é novidade para nós que a Sra. Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, apresenta sempre algumas reticências em relação à Madeira. Se já afirmou categoricamente que não pretende lançar um concurso para a alegação marítima de passageiros entre a Madeira e o continente, após saber que a operação é deficitária e porque o princípio da continuidade territorial já se encontra assegurado por ar, diz ela, apesar de posição contrária assumida em janeiro de 2016, eis que recentemente somos novamente brindados com mais uma perla do Governo da República. Contra a Madeira e o seu Centro Internacional de Negócios. Tememos que a erudeputada socialista, Ana Gomes, tenha atraído para a sua senda de ataque à Madeira e ao Centro Internacional de Negócios, mais uma co-religionária. Na exposição de motivos de uma autorização legislativa, surge como argumento o seguinte. Nas últimas três décadas, a Frota Nacional da Marinha Mercante, restada no registro convencional, sofreu um acentuado declínio. Resumindo-se, hoje há menos de uma dezena de navios, apesar do acréscimo substancial da movimentação de cargas e de navios de cruzeiros verificado na última década nos portos nacionais. Perante esta constatação de um facto resultante da inércia do Governo da República, eis que surgiu uma luz na cabeça da Senhora Ministra. E a mesma se ilumina de uma ideia fantástica. Vamos aproveitar aquele registrozinho nas ilhas adjacentes, que, e mesmo a calhar, são de cor partidária diferente ao nosso Governo, também conhecido por mar, fazemos uma lei mais vantajosa, aproveitamos o trabalho por eles desenvolvido na africção do que pode ser um registro internacional de navios competitivo, copiamos e ainda melhoramos por forma a que os que lá estão registados passem naturalmente para o nosso. E não é que se prepararam para fazer mesmo isso. A grande afronta que se preparava para acontecer está vertida claramente no projeto de autorização legislativa de forma inequívoca. A linha C do artigo 2º, que se refere ao sentido e à extensão, não ser aplicável aos navios registados no registro internacional de navios da Madeira. Vou voltar a repetir. Não ser aplicável aos navios registados no registro internacional de navios da Madeira. Não ser, a linha 2, não ser aplicável a empresas licenciadas na Zona Franca da Madeira. Não ser aplicável a empresas licenciadas na Zona Franca da Madeira. Uma clara afronta e discriminação negativa à Madeira. Desta vez a questão não se pretende com o facto de não atribuir algo a que os madeirenses e porto-santenses teriam direito por natureza, ou pela sua condição de insularidade. Desta vez a afronta é mais grave e prejudicial. Consideramos que o projeto de decreto-lei que se encontra a ser preparado pelo seu Ministério é um autêntico saque ao Centro Internacional de Negócios e uma das suas armas mais importantes, como é o mar. O Centro Internacional de Negócios da região autónoma da Madeira, como é sabido, tem vindo ao longo dos tempos não só a assegurar a sua credibilização na esfera internacional empresarial, como tem de forma clara e inequívoca contribuído para a receita fiscal da região autónoma da Madeira, sem prejudicar a economia regional e nacional. Muito pelo contrário, os empregos e efeitos multiplicadores alegerados são imesuráveis. Em 2016, estima-se que, tal como preferido pelo Secretário Regional de Finanças, que 20% da nossa receita fiscal da lei advém, superando mesmo valores na ordem dos 190 milhões de euros. É também este mecanismo que tem permitido devolver mais rendimento às famílias madarenses desde a tomada posse deste Governo Regional. A sua recente recuperação e denimização em muito tem a ver com o quarto regime aprovado e colocado em prática neste Governo Regional, com apoio do Governo da República, então liderado pelo PSD e pelo CDS. Dele faz parte e é garante da receita fiscal o MAR, o Registro Internacional de Navios da Madeira. É o segundo registro de Portugal, simultaneamente com o seu registro internacional, foi criado com o objetivo de não só evitar o processo de flagging out dos seus navios para outras bandeiras, como também atrair novos navios e armadores da esfera internacional. O MAR, como registro de navios português, está entre os registros internacionais de maior qualidade, tendo sido implementadas medidas para assegurar eficazes sistemas de fiscalização de todos os navios registrados. Todas as convenções internacionais de Portugal, de Portugal é signatário, são plenamente aplicáveis e respeitadas pelo MAR, contribuindo para que o registro da madeira se encontre incluído na listra branca do Paris Memorandum of Understanding. Com a exceção dos navios de pesca, o MAR pode aceitar o registro de todos os navios comerciais, incluindo plataformas petrolíferas e hiatos comerciais ou privados. O registro oferece igualmente um regime fiscal extremamente competitivo, aplicável a embarcações e às sociedades de shipping devidamente licenciadas para operar no âmbito do Centro Internacional de Negócios da Madeira. Nos últimos três anos, o registro internacional de navios tem tido um crescimento ímpar ao nível europeu, tendo, entre os mais diversos aspectos, se destacado na captação de mais e novos navios, assim como o aumento da tonelagem aqui registrada, afirmando-se como o quarto maior da Europa. Apesar do seu crescimento, achamos que este poderia ainda ser maior, caso se aprimorassem alguns constrangimentos que impedem um crescimento mais acentuado. Com referência a 2015, últimos dados fechados, à altura em que o mar contava com 399 navios e embarcações, entre IRC e taxas foram arrecadadas na região, receitas na ordem dos 13,3 milhões de euros. 13,3 milhões de euros. A estes valores, acrescem as contribuições para a segurança social e ainda as receitas arrecadadas diretamente pelo Ministério do Mar, através da Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, pelo reconhecimento de certificados de competência de marítimos e outros serviços prestados, que em 2016 ascendeu a 1,5 milhões de euros. Atualmente, com 511 navios e embarcações, um aumento de 28%, com tendência para crescer ainda mais, assim sendo, ainda mais significativa será essa receita. Enquanto que a República apresenta, através do registro convencional do Estado português, menos de uma dezena de navios. Vejamos, menos de uma dezena versus mais de 5 centenas. Estamos a falar numa receita que já deve andar pelos 20% das receitas totais arrecadadas pelo Governo Regional no Centro Internacional de Negócios. Para além de tudo, um negócio que daí advém e que alimenta também o Centro Internacional de Negócios em termos de captação de novas empresas. É sabido por todos nós quais as melhorias que deveriam ser efetuadas ao nível do mar. Aliás, têm sido, desde há algum tempo, apontados requisitos não só pela direção do Centro como pelos próprios armadores internacionais e organizações que os representam. O próprio Secretário Regional das Finanças aguarda há meses por uma reunião com a Senhora Ministra do Mar para a transmissão das mesmas. Também sabemos que a própria Assembleia Legislativa da Madeira aprovou um projeto de resolução no sentido de indicar ao Governo da República que legisle de forma a permitir a diminuição no excesso de burocracia que o registro implica, nomeadamente na emissão de documentos da Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, uma aclaração sobre o relacionamento entre a Comissão Técnica do Mar e a DGRM por forma a que esta possa, em nome da DGRM, emitir alguns documentos que tornem o processo mais célebre. E ainda que se definem legalmente formas de proteção dos tripulantes e dos seus navios quando navegam em águas tidas como periosas do ponto de vista de segurança de pessoas e bens. Este projeto de resolução foi aprovado a 20 Abrilho de 2017, onde votaram favoravelmente o PSD, CDS, JPP e PS, merecendo a abstenção do PCP, Bloco de Esquerda, PTP e Deputado Independente. A primeira questão que se coloca é qual a posição do PS Madeira sobre este projeto de lei. Será que virarão uma vez mais as costas a quem os elegeu? Será que serão coniventes com este assalto orquestratado pela Sordena às receitas dos madeirenses e porto-santenses? Tememos que a resposta seja sim. Não vamos ter novamente o apoio dos deputados ilhetes pela Madeira e porto-sante, indicados pelo Partido Socialista, a se juntarem nesta defesa da região autónoma da Madeira. Caso contrário, já teríamos o ausente líder deste partido que apoia o Governo da República a se manifestar. Muito estranhamente a sua apatia e falta de discurso nesta matéria, tememos que este silêncio não seja um bom agúrio e que também ele faça parte deste ataque orquestrado pela República através do seu Ministério do Mar. Fazendo referência aos recentemente inventariados 10 obstáculos da República à Madeira e após o 11º obstáculo da República para com a Madeira, nomeadamente a não concretização do concurso de transporte aéreo de passageiros para o Porto Santo da Tempe e Horas, eis que surge o 12º obstáculo, ou melhor dizendo, o 12º ataque. Um ataque direto àquilo que é a autonomia financeira da região autónoma da Madeira. Uma afronta direta e inequívoca ao Centro Internacional de Negócios. Através de um ataque à competitividade do seu registro internacional de navios e uma usurpação dos seus clientes, achámos discriminatória e insultuosa a nova legislação sobre o registro convencional de navios de Portugal, que está a ser preparada pelo Governo socialista, centralista e controladora. Constitui uma afronta à competitividade do registro de navios da Madeira e aos próprios interesses nacionais e regionais, beneficiando praças estrangeiras, tornando-se ridículo e incompreensível como é que um Estado faz concorrência a uma região autónoma que dele faz parte. Em vez de apoiar e impulsionar o seu crescimento, um perfeito e escandaloso absurdo que uma primeira proposta do Governo da República preveja uma redução fiscal através do regime tonado de taxa, impedindo que as empresas restadas no Centro Internacional de Negócios da Madeira, com navios restados no mar, também possam optar por esse regime. Uma prática que não se aplica em outros territórios insulares, como a Canárias, onde o sistema tonal de taxa inclui também o Registro Especial de Canárias. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tememos que o Registro Internacional de Navios tenha passado de um instrumento estratégico da região autónoma da Madeira, pelas razões atrás identificadas, para um alvo, um alvo estratégico, do Governo Socialista à região autónoma da Madeira e à sua autonomia. Pelo que deverá sofrer de forma inequívoca e unânime pelos madeirenses e portossantenses uma forte contestação e quebrará ao Estado português repor as receitas que se perspetivam perder na Madeira, com esta medida centralista do Governo Socialista. As intenções de um Estado que tem na sua esfera duas regiões autónomas deve-se pautar pela contínua introdução de instrumentos que visem a sua maior autonomia financeira e não a prejudiquem. O Estado português deveria ser um parceiro, aliado e não concorrente, direto, feroz, monopolista, usurpador e centralista. Muito obrigado.